Dica importante, I am replacing my tires or I am getting or having my tires replaced. Qual é a diferença de um para o outro? É o mesmo princípio de quando você fala I am cutting my hair versus I am getting a haircut. Quando você fala que I am e você coloca o verbo direto com o ing, então você coloca I am replacing my tires, quer dizer que eu estou fazendo isso eu mesmo. Agora, quando eu falo que eu estou getting my tires replaced or having my tires replaced, o que eu estou dizendo é que alguém está fazendo aquela ação para mim. Legal? Então, a mesma coisa do hair. I am cutting my hair é o que estou com a tesoura ou com a máquina. Agora, I am getting a haircut, quer dizer que alguém está cortando para mim. Agora você vai brilhar, hein?